De volta com o nosso programa e nós vamos agora falar um pouco desses dois discípulos que saem de Jerusalém e voltam para sua cidade Emaús. Agora eu pergunto para vocês, por que? Por que saíram de Jerusalém onde eles estavam vendo e ouvindo todos os milagres de Jesus, tudo que Jesus estava fazendo no meio deles? Por que? Nesse exato momento, esses discípulos de Emaús, como eles são conhecidos na palavra, eles saem de Jerusalém e voltam para sua terra que é Emaús. Olha só, eu quero dizer para vocês que o nome desses discípulos, um homem chamado Cleópas e a mulher Maria, nós identificamos esses dois como um casal, um casal de esposos. E eles saem de Emaús, nesse caminho eles vão conversando o que está acontecendo em Jerusalém. Todos os acontecimentos que acabaram de acontecer em Jerusalém. E pelo contexto da narrativa da Bíblia, nós entendemos que em Jerusalém os acontecimentos são a grande condenação de Jesus e a sua crucificação. Esses eram os rumores que estavam sendo espalhados em Jerusalém e em toda a vizinhança das cidades vizinhas. Mas também tinha um outro acontecimento, além da crucificação de Jesus, já tinham passado três dias e com esses três dias, algumas de suas discípulas tinham ido até o túmulo e o túmulo estava vazio. Mas mesmo assim, este casal, eles decidem sair de Jerusalém e voltar por esse caminho até chegar Emaús. Olha só o que diz o versículo, nós estamos em Lucas 24, o que diz o versículo 13, diz assim E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era Emaús. Versículo 14, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Como eu falei para vocês, eles iam conversando sobre a crucificação daquele que eles pensavam que era o Messias. Aí, olha que interessante, que no versículo 15, diz assim, e aconteceu que iam eles falando entre si e vendo e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então, eles iam conversando e de repente se aproxima um outro homem e ouvindo a conversa deles. Agora, quando este homem se aproxima, esse homem é Jesus, só que eles não tomaram conhecimento disso. Eles não reconheceram que este homem que se aproximou era Jesus, que era Jesus. Agora, por que? Eles que com certeza, quando eles estavam em Jerusalém, eles viram Jesus fazendo milagres, eles viram Jesus falando com ousadia, expulsando demônios, eles viam Jesus proferindo palavras de promessa. Agora, o que realmente estava acontecendo com esses dois discípulos no caminho de Emaús? Por que que eles não conseguiram ver, eles não conseguiram identificar que o homem que estava ao seu lado, caminhando ali, no caminho de Emaús, era Jesus? Eu não sei, porque na narrativa, Jesus apenas começou a escutar, a ouvir, o que esses dois discípulos iam conversando. Olha só no versículo 17, Jesus diz assim, no versículo 16 ainda, diz assim, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. O versículo 16 diz que os discípulos literalmente não reconheceram Jesus que estava ao seu lado. Aí no versículo 17, Jesus, o próprio Jesus disse assim, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Olha só o que Jesus pergunta para eles. Eu acredito que nessa hora, Jesus não se ofendeu por não ser reconhecido, Jesus humildemente chega e faz essa pergunta para eles. Porque Jesus, com certeza, poderia mostrar as suas marcas das mãos, os cravos marcados em suas mãos, e se apresentar ali para eles de uma hora para outra, mas Jesus não fez isso. Jesus simplesmente foi caminhando com aqueles dois pelo caminho, e ouvindo o que eles falavam, e humildemente ele perguntou, o que vocês estão falando? O que vocês estão conversando entre vocês? Eu quero saber o que vos preocupa? Por que vós estáis tristes? Olha aqui no final do versículo 17 diz isso. Por que vocês estão tristes? O que vocês estão falando enquanto vocês caminham? Sabe, eu quando eu estava escrevendo essa mensagem, é como se o Espírito Santo chegasse para mim e dissesse, Carla, o que realmente te preocupa? Carla, o que você vem falando na sua caminhada, no seu caminho? O que te faz ficar entristecida? Olha, olha, eu me senti como esses dois discípulos, como este casal que sai de Jerusalém e volta para Imaús. Com certeza esse casal voltando, decepcionado, pelo Jesus crucificado, voltando cabisbaixos, desanimados, pela crucificação de Jesus. E eu, nesse momento, eu claramente ouço o Espírito Santo em meu interior dizendo, olha, eu tenho prometido, você tem lido na minha palavra todas as minhas promessas, olha a sua volta, eu tenho livrado os teus, eu tenho dado de comer aos teus, eu tenho vestido os teus, não tenho feito isso. Por que você está triste? Mas nesse dia, a minha preocupação era com o dia de amanhã. Você, que está aí, você não se preocupa com o dia de amanhã? Muitas vezes nós nos deparamos, meu Deus, o que será de mim? O que será da minha família? O que será dos meus filhos? Muitas vezes nós paramos e, com este ponto de interrogação, e aquela preocupação bate no nosso coração. Aí Jesus vem e fala, diz claramente, você confia ou não confia em mim? Porque o amanhã pertence somente a mim. Aí eu me pego, sentindo as mesmas coisas que aquele casal de Emmaus estava sentindo, conversando de volta, de Jerusalém para Emmaus. Olha só, este casal, eles saem de Jerusalém devido à crucificação de Jesus Cristo. Toda aquela esperança, todo aquele entusiasmo, todo aquele vigor, foram crucificados juntamente com Jesus. O problema desse casal, o problema deles, eram o quê? A cruz. A cruz que estava em Jerusalém. O problema desse casal era isso. não valia mais a pena ficar em Jerusalém, porque se eles ficassem em Jerusalém, eles corriam o risco de ter a mesma morte do seu mestre, porque ali em Jerusalém havia uma cruz. Ali em Jerusalém havia o exército romano perseguindo todos os discípulos de Jesus. Então, eles resolveram voltar. Voltar para a vida deles do passado. E o que mais eles ficaram intrigados é que o homem que estava acompanhando eles nesse caminho não sabia de nada dos últimos acontecimentos, das últimas novidades. e eu digo para você que muitos de nós não são poucos, muitos de nós estamos tendo essa mesma atitude desse casal, estamos querendo voltar para o passado. E com certeza eles com toda a sua desilusão, com todos os seus sonhos frustrados, porque o Messias deles foi crucificado e com certeza eles pensaram eu nunca deveria ter saído de Emaús. Por isso eles voltaram para o passado. Talvez você que está aí ouvindo você está dizendo eu quero voltar para o passado, eu quero fazer o caminho de volta. Foi o mesmo que aconteceu com eles, porque eu tenho experimentado um sabor amargo de dor, eu tenho enfrentado sofrimento, o que está acontecendo na minha vida não está fazendo sentido nenhum para mim neste momento, não consigo mais acreditar nas mudanças que me foram prometidas, eu já senti assim muitas vezes, eu acredito que você também sente o mesmo, foi o mesmo que este casal estava sentindo saindo de Jerusalém para Emaús. Então realmente tem momentos na nossa vida que a sensação é essa, que as promessas que foram feitas não estão sendo cumpridas e aí você deixa de acreditar em muita coisa, você deixa de confiar em muita coisa e esses discípulos estavam assim, sentindo saudade do passado deles e eles vêm conversando sobre todos esses acontecimentos neste caminho e a tristeza maior deles era a cruz que estava em Jerusalém era por causa dela que eles estavam voltando porque os seus sonhos acabou aquela esperança que eles tinham era ilusória agora o que me serve uma esperança de ilusão nada uma esperança ilusória nada serve para a gente o Cristo Messias tinha acabado de ser crucificado e algumas pessoas estavam dizendo que ele havia ressuscitado que o túmulo estava vazio mas isso ainda não fazia sentido isso ainda ninguém tinha certeza de nada agora olha só em Lucas 24 19 olha o que diz diz assim e ele lhes perguntou quais quais coisas vocês vêm preocupando vocês e eles os discípulos disseram a ele as que dizem respeito a Jesus Nazareno que foi homem profeta poderoso em obras e palavras diante de um Deus e diante de um Deus todo poderoso e diante de todo um povo e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram a condenação de morte e o crucificaram olha só que interessante Jesus pergunta por que eles estavam tão preocupados nessa pergunta quais acontecimentos que Jesus faz a eles Jesus queria saber o porquê de toda essa preocupação como eu disse pra vocês Jesus poderia acabar com essa conversa de uma hora pra outra mostrando as marcas da crucificação só que Jesus preferiu o que? escutar o que vocês tem? o que preocupa vocês? e Jesus deixou eles falarem abertamente Jesus colocou no mesmo nível deles pra simplesmente ouvi-los Jesus deixou que eles abrissem o coração pra eles era isso que Jesus queria ouvir esses discípulos ouvir pra poder ajudá-los porque naturalmente eles pensavam que esse Messias ele viria como Messias político como o rei Davi eles pensavam que um grande exército viriam entrariam ali em Jerusalém e derrotariam os romanos eles queriam um reino de justiça visível era isso que muitos judeus na época pensavam que esses Messias que esse Messias viria pra fazer uma justiça visível com um grande exército como Davi tinha um grande exército e não um Messias que contradizia tudo que eles haviam aprendido com a lei do antigo testamento vocês sabem o que dizem em Deuteronômio 21, 23 a lei do antigo testamento olha o que diz e contradizem contradiz o que os judeus haviam aprendido diz assim maldito de Deus é aquele que for pendurado no madeiro olha só o que eles aprenderam maldito de Deus é aquele que foi pendurado no madeiro então meus queridos isso contradiz tudo que eles haviam aprendido só que Deus envia o seu servo sofredor que se fez maldito em uma cruz aos olhos do próprio Deus para ser o que para nós sermos benditos de Deus e isso era muito complicado para eles entenderem naquela época era muito complicado para eles entenderem que Deus fez além Deus envia um servo sofredor que se fez maldito realmente para nos dar a salvação agora o que me chama atenção é que até no versículo 24 olha só até no versículo 24 os discípulos falaram o que eles quiseram para Jesus o que eles quiseram Jesus quieto foi ouvindo foi experimentando a dor deles foi experimentando a frustração deles a decepção deles até o 24 Jesus escutou atentamente a partir do versículo 24 Jesus começa a falar é aí que começa a mudança olha só no 24 diz assim e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito porém ele não ouviram olha só até aí fechou Jesus não não quebrou nenhuma etapa Jesus ouviu Jesus esperou que eles desabafassem que eles falassem agora a partir do versículo 25 vai acontecer uma mudança a partir do versículo 25 é Jesus que começa a falar Jesus começa a usar a palavra a escritura para trazer entendimento na realidade de vida que eles estavam tendo no exato momento e isso a palavra de Deus nos traz a palavra de Deus a escritura de Deus faz com que nós venhamos a enxergar a nossa realidade de vida mas essa mudança você vai ver no próximo bloco porque agora nós vamos para um breve intervalo mas no próximo bloco nós vamos ver o que Jesus falou para esses discípulos qual mudança aconteceu na vida desses discípulos mas daqui a pouquinho eu venho com essa mudança poderosa mas ainda esses discípulos estavam com os olhos fechados eles ainda não reconheciam que o homem que estava do lado deles era Jesus te espero no próximo bloco até já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim que o o que o o que o Tchau, tchau.